Josué 5 E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem. Desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, Faze facas de pedra e torna-se circuncidar a segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos terras que mana leite e mel. Porém em seu lugar, pois, a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor Josué, Hoje retirei de sobrevós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia quatorze do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe, Que diz meu Senhor, seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor Josué, Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Amém.